Música 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 Eu tenho que errar, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, mas eu tenho o meu castigo Eu tenho que errar, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, mas eu tenho o meu castigo É o melhor pra me ir embora Eu vou matar nessa ideia Daqui a pouquinho tem meu compadre Efs Quem tem saco do que o segura Pra ver você pular meu compadre Alô Efs Alô Efs Alô Júnior Alô Alô e fourteen Obrigado meu irmão Vamos usar o realizador nesse evento. Valeu, Samba de Angola. Rapaz, era do Samba de Angola maravilhosa. Muito bom. Samba de vocês. Todos meus amigos lá de Pai de Beguel. Alguém do Cacique de Rava, né, ué? Vamos ver. Viva quem tem, hein? Uma vez o Rodrigo e o Vaguinho quiseram chorar de quase a casa dele. Macarrão cabarão do Paulinho também. Tá, é, o tempo bom. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E é pra dar a vocês que dia 15 de maio, agora quarta-feira, estarei recebendo a Big Net. Quem quiser chegar, vai no Urugu cheiroso, próxima estação do metrô de Najá. Vamos lá. Vamos sair, vai pra frente, vai pra frente. Março, 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 março. Marinho Cruz, Santos e Pilares, Mauro Júlio. Vou sair daquele jeito que o Malnete, Renatinho e Partido gostaram. Março, Março. 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 É só isso, é só isso É só isso Show de bola, é só isso É assim na roca de baixo Show de bola, é só isso 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 Um abraço aqui na Já, dando show aqui na roda de Samba de Monete, show de bora. E nós temos a presença também do propósito de produção da Ipére de Serrano. É, né, Gui. E nós temos a presença também do propósito de produção da Ipére de Serrano. E nós temos a presença também do propósito de produção da Ipére de Serrano. E nós temos a presença também do propósito de produção da Ipére de Serrano. E agora é Efesão, quebra tudo. Au, au. Oco Efesão do quintal do Zeca Pagadinho. Oco Efesão do quintal do Zeca Pagadinho.